Tia Pintia, parabéns por todo o seu trabalho que você faz e por todo o seu carinho. Um beijo, parabéns, Tia, parabéns, beijo, tchau, beijo, te amo. Tia Cida, muito obrigada, você é muito importante. Lá na escola você trata muito bem os nossos pais e os nossos professores. Um super beijo e feliz dia da coordenadora. Gostaria de fazer um agradecimento especial para a Kellen Cristiane. Muito obrigada por nos auxiliar em sala de aula para termos o melhor desempenho possível. Muito obrigada por nos alertar sobre eventos que podem acontecer. E tudo isso com muito amor e carinho, gratidão e um excelente dia da coordenação. Hoje, vim te desejar um ótimo dia das coordenadoras e lhe dizer que você é uma pessoa muito especial, uma ótima profissional e uma ótima pessoa. Obrigada por estar sempre conosco. Oi, Lourdes, eu quero te desejar um feliz dia das coordenadoras. Tudo o que a gente precisa a gente pode contar com você. Você é muito legal. Beijo. Tchau. Beijo. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro que, mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão. Tchau.